Olha, uma informação que acaba de chegar, o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que acaba com a pena de prisão disciplinar para policiais e bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. O texto, que já havia sido aprovado pelo Congresso no dia 12, foi sancionado nesta quinta-feira e publicado na edição desta sexta do Diário Oficial. O texto acaba com a prisão de policiais e bombeiros militares por indisciplina e prevê que as corporações sejam regidas por um código de ética e disciplina aprovado por lei estadual, com a finalidade de definir, especificar e classificar transgressões disciplinares, além de estabelecer normas relativas a punições. Pela lei, as punições não poderão estabelecer medida privativa e restritiva de liberdade. Estados e o Distrito Federal terão agora um prazo de 12 meses após a sanção do novo artigo para implementar as regras e não deixe a Zé Maria de ser uma medida polêmica. Pois é, olha, os militares, os policiais militares e os policiais do Exército, Marinha e Aeronáutica, eles hoje podem ser presos por uma decisão de um superior qualquer, ou por desacato, por qualquer uniforme que não esteja conveniente e isso é, na minha opinião, inconstitucional. Acho que demorou muito, não se pode determinar a prisão de alguém por motivos banais, em alguns casos em quartéis até por não gostar da pessoa. Aí determina a prisão. Existe uma regra lá de que o soldado só tem direito de ser preso, né, para se ter uma ideia, é uma regra não escrita. Então, esta lei determina que o militar não pode ser humilhado, preso sem um motivo, preso sem passar por um juiz, apenas por uma determinação de um superior. É uma adequação que veio muito atrasada à vida normal, à Constituição brasileira. Ninguém pode ser preso dessa maneira, muito menos um militar que está ali exercendo a sua função. Então, é uma lei muito importante, muda completamente um conceito antigo da caserna, né, e regulamenta agora todas as polícias militares estaduais. Os estados vão se adequar a esta nova lei federal.